Fala galera, aqui é o TheBan e no vídeo de hoje eu vou fazer mais uma Gameplay de Era 7 galera E como você viu no título do vídeo, será que os bots estão diminuindo galera? Vamos ver aqui Olha só, eu tenho 106 aqui em bots, não consigo sacar ainda porque no meu Rank Match eu ainda estou aqui no Cervantes Aqui nos meus pontos de Rank eu tenho apenas 60, preciso de 150 mais, já foi um pequeno progresso viu galera Então eu esperei recuperar um pouco de energia aqui ó, porque eu estava jogando toda vida Você sabe que recupera energia, 1 ponto de energia a cada 1 hora né, então recuperava 1 energia eu fazia uma partida Recuperava energia eu fazia outra partida, então eu deixei recuperar aqui 9 pontos de energia E vamos ver se os bots estão sumindo galera, vamos lá, vou fazer aqui uma partida pra gente ver o que vai dar Nas minhas últimas partidas eu já percebi que as cartas começaram a aparecer aqui de uma melhor forma Aqui galera eu não sei se eu tire alguém, estou com vontade de tirar o ninjazinho aqui ó, mas ele pode me ser muito útil Então eu vou assim mesmo, vamos aqui vamos, 4 cartas que eu gosto, não tem como eu tirar não Então vamos lá, deixa eles atacarem e vamos ver o que vai acontecer Pronto, veio outra carta boa, vamos montar minha estratégia aqui, tomara que não mate ele Matou né, já matou Então vamos ver o que eu vou fazer aqui galera, eu vou colocar o ninja aqui pra matar ele aqui E talvez ele já mate a meninazinha ali que gosta de curar né, bora lá No debut ele já mata 2 Matou foi ninguém velho Ah meu parceiro O jogo já ficou ruim pro meu lado aqui Já ficou e pressimo pro meu lado, vamos ver o que eu faço agora Eu posso colocar o pato no sacrifício e matá-lo aqui Mas o meu pato corre o risco de morrer também É galera Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou Vou colocar a árvore aqui O cara tira 6 velho É, eu vou colocar a árvore aqui Em cima É, eu não sei se eu vou ver o que vai dar Eu acho que essa partida já tá perdida Será que tem chance de dar uma revira-volta? Ou será que não? Carta boa, carta boa Eles dois aqui não matam a árvore Eles dois não matam a árvore Mas se botar outro que tem um ataque 2 aqui, ele mata a árvore É, feita osso Eu posso tacar a flecha nele aqui E mato ele com alguém que aparecer aqui na frente É isso que eu vou fazer Bora matar logo você aqui, parceiro Porque você tá muito espertinho E agora galera Tô com vontade de queimar essa carta aqui Ou queimar uma dessas duas Ok, mas isso aqui Botar o pato Uh Desiste logo Não faz sentido nenhum galera Isso aqui Isso aqui tá estragando o jogo Infelizmente O que que acontece? Lá no Discord do Do Era 7 Quando eu comento lá Sobre os bots Os devs não Respondem nada Se eu fizer qualquer outra pergunta Qualquer outra coisa Eles respondem Mas se eu falar sobre os bots Não só eu Qualquer pessoa que falar sobre os bots Lá no Discord do Era 7 Os devs Faz vista grossa Não respondem Meu ponto de vista O que que eu penso sobre isso? Talvez eles tenham Eles mesmos tenham criado esses bots aqui Pra fazer o que? Pra fazer com que dificulte de você sacar os bots As moedas bots E assim manter o valor dessa moeda Porque cada vez que você faz um saque dela Que você converte essa moeda em outra moeda Ou em Era ou em Busk A tendência dela Na moeda got ir derretendo Cada vez mais Vai caindo o valor Então pra manter o valor Pode ser que eles tenham criado esses bots aqui E os critérios que ficou mais difícil Para os free to play Fazer algum saque dentro do jogo Que é os 150 pontos de rank Como é que consegue os 150 pontos de rank Jogando dessa maneira aqui Você joga uma partida com o play Outra partida com o bot Ou seja Você ganha uma do player E você perde com o bot Ganhou do player Perde com o bot Você perdeu pro player Você joga com outro player Na seguinte Você joga com outro bot Aí você fica sempre no 0x0 Infelizmente galera Tá acontecendo isso O jogo precisa resolver Se não vai perder muitos players E talvez seja aí onde eles vão acordar Quando perder muitos jogadores Muitas pessoas pararem de Comprar carta Pararem de investir dentro do jogo Venderem suas cartas E tirar as moedas do jogo Aí galera Pode ser que eles acordem E vejam que Um jogo que tem um grande potencial Eles estão vacilando E afastando os players Então esse é meu ponto de vista Vou encerrar essa partida aqui Só pra ver se eu vou ficar no 0x0 Eu já tô perdendo aí Só tem uma árvore Contra Dois personagens dele Boladão aí O cara que fica sumonando lá Os esqueletos Tem algum problema Do cara ter um deck desse? Não tem problema Do cara ter um deck desse O problema é Esse deck aí Jogar no mundo Cervantes É inacreditável galera É inacreditável O Era 7 Precisa melhorar isso aí Senão vai perder muitos players Olha eu Eita menina Deckzão aí Playzão aí Jogando no Cervantes O cara desse É pra estar muito bem ranqueado Muito bem ranqueado Um deck desse aí Meu deck não é fraco É um deck Não é um deck Nossa Só como o deck dele É fortão Não é fortão também não É um deck considerável Que também não era pra estar Jogando no modo Cervantes Então aí Só comprovando aqui A minha Teoria De 8 partidas Que eu fiz Ganhei 4 Perdi 4 4 contra play 4 contra bot Toda vida que eu ganhei 1 A próxima foi um bot Que a pelão desse aí Que me fez eu perder Né Então é isso galera Aqui é um Desabafo com um jogo Que é muito promissor Pra mim Um dos melhores jogos Se não fosse esses bots Agora seria O melhor jogo NFT Mas infelizmente Os caras estão vacilando Não tem como Eles verem Eles veem que tá acontecendo Isso aí Tanto bot Tanta gente Reclamando E eles não fazendo nada Infelizmente Tá acontecendo aí Como era 7 E Dessa maneira Eles vão perdendo Credibilidade Então é isso Eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E nos vemos no próximo vídeo Falou